Tudo que eu fiz pra ter um filho, eu não posso acabar minha vida sozinha, não posso. Isso não é justo. A Lúcia tá querendo vir aqui em casa amanhã pra contar pro Danilo que ele é o filho que ela tá procurando. Quando tu tiver saindo daí, tu me liga. Que é o tempo de eu botar uma roupa e correr pra cá de Thelma. Tamo indo embora, o Caio já recebeu alta, tamo indo pra casa. E vocês já avisaram a Lourdes? Hoje. Ué, Thelma, o que tá fazendo aqui? Força. Substantivo feminino. A nossa força faz o mundo melhor. O mundo melhor para as mulheres é o mundo melhor pra todo mundo. A nossa força faz o mundo melhor. A nossa força faz o mundo melhor. Para refletir, é combial. A maioria dos presídios, nas favelas, nos manicômios, tem a minha pele. Nossas aldeias, nós não temos hospitais. 98% dos incêndios são causados pelo homem. Como resgatar a saúde e o equilíbrio de alunos, pais e professores exaustos. Uma conversa oportuna. De segunda a sexta, depois do Jornal da Globo, conversa boa tem que continuar. Uma história do passado. Parece que tá mais viva do que nunca. Avisa pra mim ou pro Lobão se esse cara aparecer por aqui. Ele foi lutador do Gael. Alan. Alan? O irmão do Duca? Hoje. Mas o irmão do Duca não tá morto. Malha são sonhos.